Ai ai, fala aí rapaziada, de boa? Então, no vídeo de hoje, eu vou tá contando um pouquinho mais da história de como eu comprei esse S8 Plus aqui por R$200,00. Sim, esse S8 Plus foi incríveis R$200,00. Então, bora lá pro vídeo. Pra quem não sabe, há pouco tempo eu comecei a trabalhar numa loja de celular, e sim, foi lá que eu comprei. O meu chefe tava com esse S8 Plus aqui parado, e eu vi uma oportunidade de dar uma garimpada e ver com ele se ele queria me vender esse S8 Plus, porque renderia bons conteúdos pra mim. Então, lá fui eu perguntar pra ele se ele queria vender, ele me falou que sim, só que ele não sabia um preço pra me cobrar. Aí, eu fui pesquisar a média desse celular aqui quebrado no Marketplace, né, e era uma média de R$300,00 por aí, só que eu pedi menos, eu pedi R$200,00, e ele aceitou. Então, a gente fechou o negócio, e eu peguei o S8 Plus dele por R$200,00. Ele tem sim, avarias, né, ele tá quebrado aqui, aqui não tá funcionando a tela, a parte de trás tá bem judiado também, olha isso daqui, todo riscado. Mas mesmo com todas essas avarias, a gente tem que lembrar que esse é um S8 Plus, um top de linha de 2017 na minha mão, por incríveis R$200,00. A tela tem incríveis 2K de resolução, sim, esse celular aqui tem 2K de resolução, e isso é muito incrível. A tela dele também é AMOLED, então assim, 2K com AMOLED, cara, é uma tela simplesmente incrível. Esse modelo aqui tem 4GB de RAM, ele já vem equipado com o processador Exynos 8895, que é octa-core. Além dele ter o modo DeX também, então posso usar ele como um computador, literalmente. Tudo isso por R$200,00, então não era uma oportunidade de se perder com toda certeza. Eu vou trazer vários vídeos desse celular ainda pra vocês, mas hoje em específico eu queria fazer um testzinho de jogos pra mostrar pra vocês o que que ele roda. Então bora lá que eu vou começar aqui com o Genshin Impact, vamos ver como que o S8 Plus roda Genshin Impact. Tá, então como vocês podem ver aqui tá rodando até que de boa Genshin, tipo assim, tá dando umas travadinhas às vezes, mas eu não mexi nas configurações de exibição, né, tipo nas configurações de gráfico e tal. Então assim, tá bem jogável na verdade, se você quiser curtir um Genshin por R$200,00 aqui no celular, pô, melhor opção, tá ligado? Tipo, tá rodando suavinha aqui e pô, tenho certeza que tipo, dá pra se divertir bastante usando o celular aqui jogando Genshin. Só dá umas mexidas aqui nos gráficos, né, tipo pra mim não tá 100%, 100%, mas com certeza tá jogável. Ó, a gente pode atacar aqui, pular, correr, sei lá, fazer os bagulhos tudo, tá rodando suavinho, pô. Então, Genshin, ó, aprovado, sem mancada. Pô, rapaziada, esse celular aqui tá dando conta, hein, tá rodando até GTA V. Então, rapaziada, eu tô jogando aqui pela xCloud, né, como vocês podem ver, eu consegui aqui deixar ele pra tela inteira e também consegui colocar botões aqui no GTA V, que se eu não me engano, normalmente no xCloud você não consegue colocar, tipo, os controles aqui, né, mas tá rodando super de boa, tá super legal, de verdade. Então, vamos aqui pegar o carro, né, pra dar uma volta enquanto a gente conversa aqui sobre, sei lá, qualquer coisa. Aqui, só bora meter marcha nisso daí. Mas é isso mais ou menos, rapaziada. Tipo, eu queria mostrar pra vocês o desempenho desse celular, tipo, um celular top de linha de 2017, que eu comprei por 200 reais. Isso é muito legal, eu acho que valeu muito a pena sim a minha compra. E se você conseguir achar uma oportunidade meio que nesse estilo, assim, eu acho que vale super a pena você tá pegando de verdade, porque, tipo, pode servir pra várias coisas, não só jogar, sabe, como produtividade também. E esse celular aqui, ele tem modo DEX, ou seja, ele é tipo um computador se você colocar num monitor externo e tiver teclado e mouse. Então, você vai conseguir fazer as coisas que um computador faria. Então, assim, isso daqui é uma ótima saída pra quem não tem condições de montar um computador de verdade, sabe? Então, realmente, é uma coisa que eu acho que realmente vale a pena você procurar no Marketplace, na OLX, oportunidades assim. De celulares top de linha, que tem algumas avarias, né, tipo, que tá até que bem estragado, mas que dá pra usar ainda. Aí você vai lá, dá uma choradinha, pede um preço mais baixo, que você consegue uma super oportunidade, de verdade. E eu acho que é mais ou menos isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. E até mais, tamo junto, falou!